Fala, galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, eu estou aqui no site do Combo Infinito, meu amigo do canal Novidades Cazuzas, meu amigo Marcelo do canal Novidades Cazuzas, me mandou esse link e falou Aliado, você acha que realmente se confirma esses dados que a gente está vendo aqui e tal? E me mandou esse link. Fui dar uma olhadinha e, galera, saiu aqui um suposto vazamento dos Games with Gold de novembro de 2019. Vocês sabem que aqui no canal eu não costumo cobrir vazamentos, até porque a maioria dos vazamentos são tudo fakes, ninguém vaza de verdade alguma informação. É alguém que vai lá, faz uma montagem tosca e diz que vai sair aqueles jogos mês a mês só para a galera ir lá dar clique, para ir lá assistir e tudo mais. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, mas, galera, como é um site que eu tenho, eu acredito bastante, é um site de credibilidade, o Combo Infinito, que está trazendo essa notícia, eu quero, então, compartilhar essa notícia com vocês aí dos Games with Gold, que a imagem pode ter revelado para a gente quais são os jogos de novembro. E, galera, a imagem que vazou foi essa que vocês estão vendo exatamente aqui na tela. Os Games with Gold de novembro de 2019 seriam, segundo essa imagem, o Seven Days to Die, o Extinction, o Extinction, acho que é assim que se fala, enfim, desculpa o meu inglês aí que é terrível, o Galaga Legion DX e o Time Shift, tá, galera? Seria, segundo essa lista aqui que foi vazada com antecedência por alguém, né, um insider, seria, então, essa lista aí, a lista, entre aspas, que pode se confirmar como a oficial, beleza? Mas, galera, eu ainda tenho receio, eu, sinceramente, peço a vocês, galera, não fiquem se iludindo com rumores, com coisas fakes, tem muita coisa aí que não é rumor de verdade, é tão fake que nem consegue ser um rumor, tá ligado? É tão fake que é, porque pra ser um rumor você tem que ter alguma fonte, e não alguém que vai lá e cria uma lista fictícia, uma lista imaginária e posta. Não, alguém tem que ter dado alguma informação de que aquilo realmente... Alguém que de credibilidade tem que ter dado alguma informação, deixado vazar alguma coisa, algum indício, né, de que haveria, né, os Games with Gold. E muitas vezes não, o cara vai lá e faz uma montagem, ah, eu acho que são esses aqui, joga lá e as pessoas vão lá e assistem, dão credibilidades, mas depois ficou tudo perdido e ficam decepcionados quando, muitas vezes, a Live Gold não dá aquele jogo que ele gostaria porque ele viu no rumor, né? Então, eu peço a vocês que não acreditem nessas coisas, tá, galera? E tá aí, Seven Days to Die, Extinction, o Galaga Legion e o Time Shift. Eu andei dando uma olhadinha aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu andei dando uma olhadinha aqui nos jogos que estão aí. Esse Seven Days to Die é um jogo aqui de sobrevivência, pelo que eu vi aqui, né, e me parece ser um jogo interessante, tá, galera? Eu, sinceramente, desses quatro jogos aí, o único que eu conheço mais ou menos é o Galaga, tá? Porque o de resto eu não conheço muito bem os jogos. E aí está, né, esse é o jogo de sobrevivência aí que entraria no dia 1º de novembro. O jogo parece ser bem legal, pra quem curte o gênero sobrevivência, eu gosto, né? Ele tem elementos de craft também, bastante e tal. Parece ser um jogo bacana, parece ser um jogo legal, né? O outro jogo que eu estava dando uma olhada aqui é o Time Shift aí do Xbox 360, que é um shooter, né, em primeira pessoa. Aparentemente um jogo muito bom, que lembra aqueles jogos da sétima geração, né, de tiros e tal, como o Black, por exemplo, né, ele tem uma pegada meio parecida com o Black e outros jogos do gênero, né, de FPS e tal, Medal of Honor e tudo mais. Parece ser um jogo interessante, galera. Então, vamos aguardar, vamos ver se se confirma. E se confirmar, você viu em primeira mão aqui no canal Olhados Gamers. Se não se confirmar, mais uma vez os rumores nos matando de vergonha, beleza, galera? Bom, pessoal, então esse aqui é o nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou!